Mais um. Alô, saco cheio, bom dia, quem é? Alô, bom dia, Leonardo Campina. Leonardo de Campina. Opa! Pô, muito obrigado, meu irmão. Fã do Hernani? Faltou somente o Wilton aí pra completar essa mesa aí, hein? Não, mas ele vai chupar meu pau daqui a pouco. Ó, mais uma, vigésima terceira. Mas o Hernani foi pro Japão, não foi? Não, não, não fui não, cara. É que eu comi o rabo dele tão forte que ele foi pro Japão. A gozada minha foi tão forte que ele... Aí ele foi parar lá. Mas que parou lá, ele é um monte de cara com o olho puxado, falou, caralho, foi forte mesmo. Agora eu vou ter que morar aqui. O Hernani tá debato, meu, completamente. Não, ele é feliz, cara. Não tô. Leonardo, posso fazer 10 flexões em sua homenagem? Posso fazer 10 flexões em sua homenagem? Vai, vai, vai. Caio, filma aí, filma aí. Espera, espera, espera. Calma. Nessa aqui? Nessa aqui mesmo. Calma. Tá, valendo. Vai morrer aí, tem um infarto aí não, pô. Vai, infarto ao vivo. É o super gordinho. É o gordinho, eita, grande gordinho. Duas, três. É o grande cotovelo lá dentro. Olha o que treme. Cinco. Olha o Parkinson chegando. Seis, sete. É a primeira flexão com o Parkinson que você vai ver. Vai, doze, hein, nove, dez, onze, doze. Vai que vai mais! Vai mais, ó, filha da puta! Vai, vai, vai! Aê! Olha que tremeu o chão um pouco também. Ele tremeu o prédio, meu. Valeu, como é que é o nome do cara? Leonardo. Obrigado por nos proporcionar isso. Valeu, Leonardo. Tchau. Foi isso que ele fez no programa. Valeu, Arnani. Obrigado pela presença aqui. Consegue falar agora? Recita aí o... Vai, agora... Canta o hino nacional. Vai. Ah, o hino nacional eu não consigo, pô. Vai, 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 vai. Tenta, vai. Eu não... Tenta, tenta, tem vergonha, hein, caramba. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Eu não sei cantar o hino nacional. Ouviram, vai, vai. Ouviram de piranga as margens plácidas De um povo herói cobrado e retumante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Superior dessa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Em teu seio A liberdade Desafio nosso peito à própria morte Vai do jeito que vier na cabeça, né? Vai, 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 vai. Patramada. Tanto faz. Patramada, idolatrada, salveção Aí depois ele não sabe. Nem o jogador da seleção sabe cantar a outra parte, pô. Brasil De amor e de amor Impave do Colosso. O que é um impave do Colosso? É um pau gigantesco. Aí, olha o que ele pensa. Depois ele fala que sou eu. Ah, quando eu vejo o meu pau, eu penso O impave do Colosso. É o nome que cê deu, né? Eu falo pra minha namorada Senta aqui no impave do Colosso. É, é possível. E aí a gente vai cantando no Brasil Bolsonaro das 2026. Vamos fazer um experimento aqui. Só mais 72 horas. Só um negócio aqui, peraí. Só bota aí. Alô, o Guga, você tem 10 segundos Pra dar o seu recado, a gente vai embora. Vai. Ô pai, ia fazer a piada mineira Que eu não consegui fazer da última vez? Vai. Vai. Sete. É, por que... Por que que a mulher no interior de Minas Não pode transar de quatro? Vai. Porque não pode virar as costas Pra ninguém da sua família. É um abraço aí pra todo mundo. Tchau. Tchau, obrigado. Quer ir sexto? É, acho que é. Entendi. Se você gostou desse corte, Eu sugiro você assinar lá o Saco Cheio TV Porque lá tem os programas completos. Algumas partes desse programa A gente não pode nem colocar aqui no YouTube Senão dá problema. Aqui é só os cortes de cinco minutos. Se inscreve aqui, Dá like nesse videozinho Mas cogita se inscrever lá Assinar o SacoCheio.tv Tem esse programa de informação E tem vários outros programas na grade E a gente pretende ampliar cada vez mais. Você não vai se arrepender, cara. É muito bom. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Cobertura